Pessoal do canal, uma boa noite a todos vocês, estamos aqui com uma dica muito interessante antes de tudo, pedi a vocês que se inscrevam no nosso canal para estar por dentro de todas as dicas que a gente passa pessoal então se inscrevam aí e seguem o vídeo até o final, vamos lá pessoal, para tratar a neura e tuque no animal, o animal que leva um tuque muitas vezes você vai e leva o animal para desfilar o animal leva um tuque e fica com a cabeça meia torta, chega e fica com a cabeça baixa o animal fica meio rodando, o animal que fica aneurado, aquele animal que fica aneurado o animal que fica meio torto, não consegue baixar uma galinha tem que tratar logo pessoal, a melhor forma de tratar é com cinta aneurim cinta aneurim 5000, que é essa zampola aqui essa zampola aqui pessoal, aqui é porque a gente já usou, aí tem essas duas sempre utilizar a menor insulina, a seringa de insulina menorzinha essa daqui é de 1ml, tá bom? vou explicar a vocês como tem que ser aplicação tem que ser subcutânea, 0,7 na cabeça, na pele da cabeça a gente não vai poder fazer aplicando, porque o canal agora está um pouco exigente você vai pegar pessoal, essa zampola aqui ó, amarela e misturar na vermelha você vai puxar, depois que você puxar e misturar, você vai puxar 1ml misturou as zampolas, puxa 1ml na insulina de 1ml você vai aplicar 0,7 você vai aplicar 0,7 subcutânea a aplicação subcutânea pessoal é da seguinte forma você vai puxar, se você não acertar sozinho pede alguém para lhe ajudar você vai pegar o animal, vai puxar essa pele aqui da cabeça aqui do animal puxou a pele da cabeça do animal aí você vai e aplica aqui é chamada subcutânea você vai aplicar 0,7 subcutânea e os três que sobrar, você vai aplicar no peito você vai aplicar, por exemplo, você aplica na segunda é o tratamento, você aplica na segunda na terça você descansa você aplica na quarta o mesmo sistema, 0,7 subcutânea e os três você aplica o 0,3 no peito esse é o tratamento daí você vai reparar como o seu animal vai reagir durante esse tempo do tratamento que você está fazendo e daí você aplica se precisar, com oito dias você faz o mesmo procedimento 0,7 0,7 subcutânea e o restante no peito aplicou segunda, descansa terça aplica na quarta descansa oito dias se o animal não demonstrou que está melhorando mas eu tenho certeza que vai resolver logo logo o seu problema tuque e o galo com ela a melhor solução é a cinta neorim 5 mil grande abraço a todos tamo junto não se esqueça 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 A CIDADE NO BRASIL